E agora sem entrada em definitivo das equipas no relevado, 27 graus, a temperatura que se faz sentir a esta hora na cidade de Cob. Aí estão as equipas no terreno de jogo, no Barcelona em relação à partida com o Chelsea. Há 5 alterações e cá está, Andréas Iniesta. A merecer-se, diria, sem surpresa este destaque. Há pouco víamos Rakitic, que foi suplente utilizado na partida com o Chelsea. E o jogo de início, há pouco este é Sérgio Busquets, há pouco vimos David Villa, porque David Villa, que também passou pelo Barcelona, e Sérgio Samper, o médio centro, foi formado no Barcelona, também são jogadores do V-Celco. Estamos nesta cerimónia de Andrés Iniesta, a Tsutsé, tentava jogar com Andrés Iniesta desse horso alto, a bola sobra ainda para L'Anglée. L'Anglée a facilitar a perder para Iniesta, vai para Romato, sai ao lado. Que erro de L'Anglée. E ao minuto, a decisão da juíza de competições, que não pode haver jogos sem ser a sábado de Arbim, que de Jardim Alba havia seu vice-el-cobre. Ogawa, comprido, mete aqui três homens no ataque, já passou, atenção, que há falta. Há falta de L'Anglée, foi no adversário. Em termos de ritmo, é uma equipa que está em competição, no meio do campeonato, cabeceamento de Anclar, que desperdício. No 11, atenção, Ogawa mais uma vez a criar perigo, cruzamento, não se entendeu com David Villa. Na hora desta partida, atenção, ao corte com perigo, o Barça pode ir para o golo e a bola a passar ao lado, Riqui Puig. Que oportunidade para o Barcelona. O jovem Riqui Puig, aqui a roubar bola, a Dani tem apoio. A bola para Rafinha, Griezmann, Rafinha, remate, sai a figura, vai a Cauá. E o francês a deixar para Nelson Smede com perigo, oferece bola de golo para o corte. Ogawa tem espaço, vai lá Ronaldo Araújo, muito bem o central uruguai. Excelente. Este jogador de apenas 20 anos jogava no... 1,91m, está agora a ter espaço também nesta pré-época, jogando na equipa... Passe para Rafinha, muita força, bola. É ele que bate o livre, atenção, remate o corte de Dunkler. Assim apoio no corredor Nelson Smede à procura de Rafinha, Dunkler. A insistência de Alex colhado, excelente pé esquerdo a acelerar, mas mais forte Fujitani. Yamaguchi. Bola para Nelson Smede, cruzamento a sair, central. Busquets. O passe, Griezmann e o corte e dá canto. Temos pontapé de canto para o Barcelona. Com Busquets. Aí está, canto batido, Rafinha, guarda-redes, em dificuldades, o remato, o corte. Rakitic não conseguiu aproveitar. Pontapé de canto para o Barcelona. Teixam ao jogo aéreo. Corta a surgir, foi deixar para Rakitic. Rafinha, mal. A insistência, Riqui e Pifinha. É só o pé esquerdo de Rafinha, o passe a sair. Não saiu. É recuperar bola. Atsutsen já foge. E por isso Andrés Iniesta entrega-lhe a bola redonda, mas este não a conseguiu. Araújo. A jogar para Nelson Smede. A colocar em Fujitani e pode ir para o cruzamento. A sair perigoso para o corte de Araújo. Olhado. O remato, Rakitic, a sair ao lado. O Croata. E há canto. O Croata, este pontapé de canto. Atenção aqui ao jogo aéreo. Muito bem no... O Vincel Cobb com o Iniesta contra-ataque. Pode ir para o golo ao Galo. Até restega no bem a sair. Ia meter... Bola para Iniesta. Tentado jogar David Villa. Muito bem no corte de Jordi Alba. E lá está. Sempre que deu algum espaço para a contra-ofensiva. Já passou. Não, não passou. Mas ainda consegue ficar com a bola. A valia uma falta. E vai haver cartão. Vai haver cartão para Yamaguchi. Yamaguchi amarelado. Estamos ao livre. Rakitic, pé direito. Funciona a barreira. Bola para o guarda-redes. Mayakawa. Para Busquets. O passo a sair mal. Para a entrada de jogo. Tem dois homens, dois companheiros à espera da assistência. A bola vai para Iniesta. O remato para a defesa. Para Crisman. Com o perigo. O cruzamento corta. Muito bem a rodar. A passar. Alex Colhado. Jordi Alba. Cruzamento para Grisman. Não acerta na baliza. Agora sim. A Barcelona. Trocar bem a bola. E depois acelerar. E acelerando. A criar espaço. Neste caso para o cruzamento de Jordi Alba. E Grisman. O Salina. Cabinho telefónico. E ficou sem a bola. Nelson Sebedo. Cruzamento. Muito bem. Mayakawa. Jogar com Riqui Puig. Atenção a este pé direito. Não há remato. A passo. O remato e a defesa. Excelente. Muito perto do golo. O Rakitic. Cante batido. Alex Colhado. Jogo aéreo. Bem no corte. Alex Colhado. Com o Fujiteni. Cruzamento. Mayakawa. Fácil. Bem. Já proporcionado. Cruzamento para o corte. Apareceram ali três homens. E a mofar até só o pé esquerdo. Pode ir para o remato. Prefere a assistência de Jong. Calcanhar para o corte. De Leo Osaki. Muito jogo. A dupla. Aumento. Já o fez. Com o remato. A sair ao lado. De Dembélé. Persona muito mais incisivo. Com este 11. Daí a Les Pérez. Está a saída. Mayakawa. Achimuto. A jogar com Tanaka. Com o perigo. Pode ir para o remato. Faz a final. Malcom a devolução. Pode ir para o gol. E faz. Está feito. 1-0. Excelente jogada. Marca. Carles Pérez. Assistência magnífica de Malcom. Está feito um zero no Japão. E para o Barcelona. Carles Pérez. Mais um produto da formação do Barça. A conseguir marcar. Está feito um zero. Aqui está a repetição. Carles Pérez. A rodar. A jogar em Malcom. A devolução. Não há fora de jogo. Ultrapassado. Com este movimento. O lateral direito. Nishi. E na cara. Muito bem. O Barcelona. A bola já para a lenha. O remato a sair ao lado. Bola para Nishi. Cruzamento. Para o corte da Senna. Falta a conceder ao árbitro. Tanaka. A insustência. O remato de Açú. A sair ao lado. Tenta reagir ao gol sofrido. Equipa do Vissal. Hashimoto. Vai para o cruzamento. Não vai para a finta. Vai para o remato. Pressionado. Passa a sair para a entrada. Tanaka. A falta a finta. A falta de... A central deu espaço. A entrada de Guilherme Raim. Excelente a finta. Cruzamento. O salto vai para o gol. Aqui há pouco. O Malcom. Pé esquerdo forte na bola. Bola na trave. Contra-ataque. Lento. Muito lento. Mas tem apoio de Malcom. Também de Pérez. Não dá a bola a ninguém. O remato e a defesa. Mais uma recompensação de bola. Dembélé. É desta? Sim. O passe. Já há alguns anos que joga no Brasil. Aliás, no Japão. Atenção. Contra-ataque. O remato. Para o corte. Foi Nakazaki. Ganhou o bolo ao seu adversário. Mas apareceu a dobra. Na... Vai ser para jogar de pé direito. A colocar em Pérez. O remato e o gol. Ibiza. Ibiza. Carles Pérez. Excelente. Minuto 86. O 2-0 para o Barçol. No segundo golo de Carles Pérez. Muito bem. O jovem Ala. Já tinha feito um 0 ao minuto 59. E agora aproveitar. O passe de Guilherme Reimer. Com espaço. Domina. Foge à marcação. E remata cruzado. E faz o 2-0 para o Barçol. Mal como a devolução. Pode ir para o gol. E faz. Está feito. 1-0. Excelente jogada. Marca. Carles Pérez. Assistência magnífica de Malcom. Está feito um 0 no Japão. E para o Barcelona. Carles Pérez. Mais um produto da formação do Barça. A conseguir marcar. Está feito um 0. Aqui está a pretensão. Carles Pérez. A rodar. A jogar em Malcom. A devolução. Não há fora de jogo. Ultrapassado com este movimento. O lateral direito. Nishi. Inaka. Hashimoto. Vai para o cruzamento. Não vai para a finta. Vai para o remato. Pressionado. Passa a sair para a entrada. Tanaka. A falta ofensiva. A falta de... Central. Deu espaço à entrada de Guilherme Raim. É excelente a finta. Cruzamento. O salto. Vai para o gol. Tempo com Malcom. Pé esquerdo forte na bola. Bola na trave. Contra-ataque. Lento. Muito lento. Mas tem apoio de Malcom. Também de Pérez. Não dá a bola a ninguém. O remate e a defesa. Mais uma recompensação de bola. Dembélé. É desta? Sim. O passe-se. O passe-se. O passe-se.